Estressado Tudo aqui me deixa irritado Eu não pedi pra nascer Para ele nada está bom Tudo com você tem que ser resumido numa troca Minha vida é um inverno Inédito com Jim Carrey Assustei você Cine Bandit Esta sexta logo após a Bic Bloody Boa orango Boa Orang Boa orang Boa ouang